Mineiro Tour Locações, economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações Aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais Sua obra em boas mãos, economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour Profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra Ligue agora, 996185316, peça um orçamento e faça economia de verdade Mineiro Tour Locações, a solução dos seus problemas acabaram Chama Mineiro Tour, para alicerce e broca é com a Mineiro Tour A solução está aqui, adeus Ixada e Careta e também Cavadeira Mineiro Tour Locações, é a solução dos seus problemas Chama Mineiro Tour e resolve Ah, lembrando hein, fazemos também limpeza de lotes Aterramos lotes, tudo isso é com a Mineiro Tour Vem você também pra cá, vem com a Mineiro Tour Mineiro Tour Locações, fone 996185316 O deputado Moreno participou do primeiro Fórum Ambiental no Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda A palestra é para melhorar o desenvolvimento do produtor rural no campo Você vai ver a fala do deputado, ele que esteve participando e a importância dessa conexão ambiental Sema e produtor rural, para melhorar cada dia mais o trabalho do produtor rural Veja o que o deputado Moreno falou sobre esse primeiro entorno Nós estamos trabalhando junto ao produtor, devido ter sido uma grande demanda do nosso gabinete A gente buscou aí as entidades envolvidas, FAMAT, ACRIMAT Todas as entidades, principalmente ao governo do estado, através da Mauro E as nossas duas secretárias que estão aqui Estiverem na oeste ou já o show falando que ia acontecer este mutirão aqui, senhor Muitos não acreditavam que ia acontecer, mas está aqui hoje É o primeiro, eu certeza, muitos outros virão Mas é uma forma de a gente aproximar os órgãos de controle, como a SEMA O nosso produtor, porque aqui a nossa região não é mais uma região de agricultura em fase de experimentação É uma realidade, é produtiva e é uma área consolidada, é uma atividade que deu certo Então a necessidade nossa hoje, a SEMA está aqui, é fazer o que? Fazer com que cada vez mais a região continue produzindo, continue ampliando Mas cada vez mais, da mesma forma que iniciamos Com sustentabilidade, com preservação ao meio ambiente Com desenvolvimento e alimento de qualidade para o país Nós estamos aqui com oito técnicos da SEMA Eu acredito que a gente vai postergar essa análise Quem não for atendido hoje, no pouco cívico, nós já passamos das duzentas inscrições No pouco cívico, a gente vai continuar fazendo inscrições E a análise vai sendo, vai continuar sendo feita na capital, através da SEMA Então, importante você que está nos ouvindo agora O seu cargo cadastrado, a SEMA acabou de falar Que você que fazer a sua inscrição hoje, você vai ter uma prioridade de análise total Se você está afim de buscar regularidade, regularizar, se haver alguma falha dentro da sua propriedade Aproveite a oportunidade, faça sua inscrição e você vai ter uma prioridade de análise Para você, como validar o seu cargo E aí